Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Línea Morim. Gente, esse ano de 2020, né, nessa pandemia é bem louca. Eu andei afastadinha um pouco daqui do canal. O ano foi mais pra cuidar do ninho, sabe? Cuidar do meu cantinho, da minha casa. Acredito que várias pessoas também sentiram isso ao longo desse ano. Então eu quero sempre compartilhar com vocês algo que eu consumo, tá? Então eu vim aqui trazer um vídeo de comprinhas. Eu adoro assistir esse tipo de vídeo. Então por que não trazer aqui pro canal, né? Então vamos às comprinhas. Eu achei que eu ia sair dessa loja, sei lá, com umas 5 sacolas, mas foi só isso que eu trouxe. Lá é tudo mais ou menos por R$7,99, R$8,99, R$9,99. É basicamente assim. A maioria das coisas são assim. Claro, tem coisas mais caras, mas a maioria das coisas é nessa faixa de preço. Eu queria muito essas prateleiras, que é pra colocar no armário, sabe? Pra você ganhar espaço. Você coloca assim, aí você ganha espaço aqui e aqui. Porque meu armário é alto, então eu sempre acabei perdendo a altura dele, o armário de cozinha. Então eu trouxe essas prateleiras. Essa daqui é pequenininha. Trouxe duas dessa maior. Ó, então assim, eu vou organizar e vou ganhar muito espaço no meu armário da cozinha. Eu gostei bastante. Valeu super a pena ter ido lá só por conta dessas prateleiras aqui. Gente, foi R$9,99. Eu já tenho uma dessa, que é toda de alumínio, que eu comprei há um tempo. E eu paguei R$35,00. E essas daqui bem maior, R$9,99. Lá tem muito dessa esponjinha aqui, que diz ser mágica. E eu fiquei curiosa. E trouxe uma esponja, que diz que não precisa passar pro outro produto, nem nada. Que você consegue limpar ali qualquer superfície. E aí, gente, eu fui, assim, querendo muito caixas organizadores. Eu fui, assim, focada nisso. Cheguei lá. Sério. Não tinha nada das coisas que eu via no Instagram, nas redes sociais. Não tinha. A única coisa que tinha, que eu achei interessante trazer, foi essa caixa aqui, ó. Que linda. É tipo uma palhinha, não sei. Eu quero deixar na porta de entrada e colocar chinelo, sabe? Um pezinho assim. Mas eu queria muito mais dessas caixas. E lá tem muitos utensílios, né? Eu vi, assim, muitos utensílios. Cheguei lá, não tinha nada que eu queria. Tudo de plástico. Eu queria muito. Colher de silicone, não achei. Eu comprei essa daqui mesmo na Casa e Vídeo. Que lá tem bastante, né? Por um preço normal. Acho que essa daqui foi R$20,00. Mas se fosse, se tivesse nessa loja, com certeza seria R$7,99, R$8,99. Mas tá bom. Eu gosto muito dessas colheres de silicone. E na da Iso, assim, aproveitei que eu vi essa fita 3M lá. Que foi bem mais barata do que é no mercado normal. Acho que ela foi R$6,00, se eu não me engano. R$5,99, não sei. Vou colocar o preço na tela. É super útil, né? Eu fui pra minha loja de coisinhas favoritas. Pra casa de decoração. Que é a Casa Lazer. Lá, gente, eu também não comprei muitas coisas. Tava ali andando pelo shopping, entrei na loja e achei algumas coisas legais. Gente, eu sou a tia das plantas. Então, assim, eu comprei esses vasinhos. Olha, gente. Já até coloquei aqui. Foi a primeira coisa que eu fiz. Gente, é tão difícil achar potinho, assim, bonitinho. É barato. Esse daqui foi muito, muito barato. Também eu comprei esses madeirinhos, sabe? Esses troncozinhos pra colocar na decoração. Colocar uma vela em cima. Enfim, alguma coisa. Gente, tinha muito disso daqui lá, olha. Eu não sei dizer qual seria o nome disso. Não sei. Pra um organizador, tá? Aí você pendura na parede. Aí nesse tecidinho aqui. Fiquei apaixonada. Pra colocar assim na porta. Assim que chega, botar chave, dinheiro, documento. Enfim, coisinhas. Pra não ficar aquela baguncinha em cima de alguma coisa. Aí eu comprei pra organizar essas coisinhas. Outra coisa que eu comprei lá e que eu tava super precisando. São esses textos. Olha, gente. Gigante. Gigante. Isso aqui é gigante. São esses textos assim. Eu comprei pra fazer um texto de roupa suja mesmo. Mas você pode organizar várias coisas. Quem tem criança, guardar brinquedo, sabe? Eu amei. Eu acho lindo esses textos. Na Casa Lazer foram essas comprinhas. Como eu falei, não comprei muita coisa. Eu fui conhecer a loja Vem Cá Vê. Que fica no centro aqui de Duque de Caxias. Eu sempre passei, olhei. Mais ou menos, mas nunca tinha entrado pra comprar. E aí eu entrei, gostei muito. Comprei umas coisas bem legais por lá. Começando, gente. Tem que começar por isso. Por esse copo aqui do tamanho da minha cabeça. De caveira. Eu comprei pro meu marido. Mas é claro que eu achei lindo também. Olha que coisa linda. Gente, foi 15 reais. Tipo, muito barato. E o peso disso. Muito bom, muito bom mesmo. Essa loja, sério. Pra vocês que querem comprar louças, pratos. Sei lá. Quem gosta de fazer mesa posta. Vai pirar nessa loja. Vai pirar. Não foi meu foco. Mas assim, é muita coisa linda mesmo. E de qualidade. Nessa loja, eu também comprei esses potes maravilhosos aqui, gente. De colocar café. Aí tem também arroz. Enfim, esses potes. E foi muito baratinho. Muito baratinho. Eu tenho outros potes já que eu guardo os condimentos. E até já colei, cheguei a colar adesivos nele. Mas assim, sempre apaga. E esse daqui já vem escrito, sabe? E eu amei. Foi tipo, muito barato. Não dava pra não trazer. Aí eu trouxe de tudo. Arroz, feijão. Vários. Pra deixar tudo organizadinho. Feito também uma lixeirinha. Pra cozinha. Achei essa que tava com preço muito bom. Nessa loja, eu também achei bastante coisas assim. Conventosas. Então assim, não sei pra que que eu vou usar. Mas eu achei interessante. Foi 10 reais, gente. Você cola assim, em qualquer lugar. E aí coloca aqui. Tá dando um exemplo de... Pra colocar no banheiro, né? Achei muito legal. Nessa loja, eu comprei alguns utensílios de cozinha que eu tava precisando. Comprei esse jogo americano aqui, ó. De folhas de costela de adão. Eu amo. Acho linda essa folhagem, gente. E aí eu achei bonitinho. Gente, uma coisa que eu tava querendo muito. Que é esse mini processador. Eu vou abrir aqui. É muito, muito legal. Assim, eu... Eu choro muito cortando cebola. Você processa aqui e ele puxa assim, ó. É manual, sabe? Vai puxando. E aí vai picotando tudo. Claro que não é só cebola. Dá pra fazer muita coisa. Mas assim, eu pensei na cebola. Lá, eu fiquei pirada com as tábuas que tinha de bambu. Cara, era uma mais linda que a outra. Eu quero voltar lá, comprar mais. Mas a que eu estava precisando mesmo era uma tábua simples de carne. Eu comprei essa aqui, ó. Gigante. Gente, melhor preço. Sério. Lá é o melhor preço que tem pra essas tábuas. Principalmente de bambu. Pra mim, são as melhores. E aí eu comprei essa daqui. Meu maridão fez muito churrasco pra mim. Gente, então. Ao lado dessa Venkavê, tinha a loja O Amigão. Então eu dei uma passadinha lá. Lá tem muitas coisas baratinhas. Muita mesmo. Uma coisa que eu comprei lá, que eu achei muito bonito. E tipo, muito barato. Olha esses pratos aqui, gente. De mármore. Coisa mais linda. E foi tão baratinho. Eu falei, ah, vou comprar. Isso daqui tá lindo demais. Olha. Chique. Gente, eu tô com as minhas gavetas. Meu armário em si, da cozinha. Muito riscado, né? O MDF. Então eu queria colocar alguma coisa pra proteger. E lá no Amigão, eu achei esse adesivo aqui. Tinha outras cores, mas eu gostei desse metálico. Metalizado. E é impermeável. Então eu achei bem legal. Acho que vai dar pra fazer o que eu quero. E comprei também esse daqui, que é pra proteger gavetas. Não, gente. Esse daqui, mentira. Esse daqui não foi no Amigão. Foi na Venkavê. Enfim. Acho super válido essa proteção. Mas depois já tá tudo arranhado, né? Vamos evitar que arranhe mais. Sobre arranhar, eu também comprei esses daqui. Esses feltros, gente. Pra colocar nos móveis, sabe? Meu piso aqui de casa é porcelanato. Um saco. E aquele porcelanato brilhoso. Arranha à toa. Então, assim, eu fui. Achei esses adesivinhos, assim, ó. Pra colocar debaixo do pé de alguma cadeira. Algum móvel pra que não arranhe. Gente, eu comprei esse daqui, ó. Esse organizador de gaveta, que, assim, ele é de encaixe. Você vai encaixar... Eu não sei se vocês vão entender, ó. Fica assim. Tô encaixando do jeito que vocês quiserem. E vai dar pra organizar muito as gavetas aqui de casa. Eu acho uma super dica. Vou ver se funciona. E conto pra vocês. Gente, é isso. Então, se vocês gostaram, deixa aqui o seu like pra mim, que é muito importante. E se inscreva aqui no canal, tá? Que eu venho com mais vídeos pra vocês. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho